E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ala do canal Ironcrawl, e aqui com o jogo U-Bolt. Hoje a gente vai começar aqui a missões com o U-96. Eu dei uma pesquisada aqui, superficial aqui nele, ele foi um dos primeiros U-Bolt a ser criados. Mas, se ele sobreviver agora a primeira patrulha, depois eu trago mais histórias sobre eles. Sobre ele, no caso. O nome do capitão aí escolhido foi Almir Born, escolhido aí pelo escrito Lobão do Mal. Então obrigado aí pela dica. E vamos lá, não vamos perder tempo não, vamos seguindo. Sexta aí, o U-96. Vou começar aqui na atividade. Esse capitão, esse oficial aqui que não tá fazendo nada. Vamos já usar ele aqui pra carregar os tubos. Os outros vão ficar por enquanto descansando, porque não tem necessidade deles. E com o capitão, vamos comprar aqui logo o estope de comida. Beleza. Eu vou sempre deixar esse espaço vazio, que é pra fazer peça de reposição, caso seja necessário. Ou pra tá pegando algum item, algum item que caia no mapa. De algum navio que a gente por acaso venha a afundar. Então agora vamos ver aqui os oficiais pra ver se tem algum oficial à venda. Só tem duas vagas aqui pra marinheiros. Vamos botar já dois aqui. Os dois primeiros, não faz. E a gente tem um oficial de rádio. Então vamos ver se tem pra vender. A massa tem. Só não tem engenheiro, mas por enquanto tá bom. É um civil, que cuida de carro, não me interessa. A militar. Eu vou pegar esse bicho aqui. Vou nem ver os outros. Beleza. Eu peguei ele pra quando a gente for usar O sistema aqui do quartel general de pesquisa Ter oficiais Sem estar embarcados Pra poder fazer essas pesquisas. Beleza. Eu vou começar pegando o Snorkels. A gente precisa de um engenheiro. Ah, não tem engenheiro. Então vamos pesquisar. Vou pesquisar essa parte aqui De reconhecimento aéreo Porque a gente faz muita missão por aqui E é bom estar ligado nisso. Os torpesos estão terminando de ser carregados. Vou ver aqui quantos torpesos dá pra comprar. O combustível vou deixar como tá Por enquanto não impacta. Vou tentar comprar Desses torpedos Dois mesmo. Tem poucos, mas Eu sei que não vai ter dinheiro pra comprar todos Então essas áreas aqui Essas áreas aqui que estão sendo carregadas Não tem problema. Essa aqui na verdade. E vamos lá. Adiantar o tempo Ah, sempre saindo de missão à noite Vamos pegar aqui O patrulha Ou ver qual é a missão que tem Show, missão de patrulha Eu vou estar pegando essa missão de dificuldade máxima Porque eu vou estar querendo fazer 100% de favor logo. Se vocês não entenderem muito bem esse time de favor Vocês deixam nos comentários que no próximo vídeo eu explico um pouquinho melhor Mas na prática é o que a gente usa pra Pra tá pegando essas funcionalidades aqui. No caso o que eu quero é essa aqui ó Pegar dois de influência Pra o quartal general Pra tá usando dois oficiais Pra fazer pesquisa mais rápido Tem outros aqui Como aumentar até sete oficiais no navio E poder sair do porto sem pegar missão Vamos ver aí Missão é fazer patrulha Aqui nesse setor Vamos traçar a rota aqui manualmente Beleza Daqui pra cá E pra cá Show Então vamos lá Velocidade máxima frente Vou deixar o carinha aqui na navegação E vou ficar alternando À noite eu vou deixar o submarino Emerso Pra carregar bateria Coisas do tipo Pegar oxigênio E durante o dia eu vou deixar ele submerso Pra poder economizar Pra poder dificultar os inimigos em contra a gente É isso aí Eu vou fazer alguns cortes padrão Como eu sempre faço E vamos lá Quando aparecer alguma atividade aqui Eu volto Beleza galera A gente pegou aqui uma mensagem de rádio Então vamos pegar a transmissão Beleza Encontrar O navio Do tipo Empire Safo Beleza Aqui já dá pra atirar Deixa eu só dar uma olhada neles Pra ver se eles têm alguma arma Qualquer coisa Eu atiro alguns torpês Pronto Esse primeiro aqui não tem Vamos ver os outros Eu vou pelo N aqui Fica mais Mais rápido Beleza Esse aqui parece que também não tem E o de trás Também não tem Beleza Todos os três estão desarmados Então em teoria Vai ser fácil Vai ter aqui dois torpedos Do tipo T1 Do tipo T1 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 Beleza, esse aí já foi atingido, acho que ele vai afundar já, porque pegou fogo aqui na parte do converse, tem até um jipinho ali A proa já era, parece O próprio capitão já saiu, então aqui já era Vamos lá, manter a velocidade máxima e vamos controlando aqui, na verdade aqui a gente mantém reto Subindo aqui um pouco a velocidade Caraca, tem água Beleza, eu acho que ele já tá afundando ali pela popa, mas Acelerar agora, que eu acho que agora é só atacar o outro, acho que esse aí já era Beleza, agora vamos tentar atacar agora o da frente Acelerar já era Essa zoadinha aí confirma E aí Vamos lá. Vamos ver como é que ele reage. A teoria eu acho que tá rasgado já aí. O zoom agora tá mais simples, né? Eu acho que isso aí já é suficiente. Eu acho. Ele é onda. Simbora que o mar tá arredio. Isso aí ó, afundou, confirmado. E beleza, botar os caras agora pra dar uma descansada aqui. Ele foi puxado aí pra eles. A gente tá quase concluindo aqui já a missão. Ele tava arrumando ali mesmo. O padrão todo dia que é esse aqui ó. Começa a amanhecer, joga pra baixo. Eu vou seguir aí no Silent Hunter, velocidade máxima embaixo d'água. E aqui, como ele já tá no finalzinho, já vou fazer a rota direta aqui pra casa. A patrulha acabou, mas tá na chuva, então o bicho não... Começa a chuva aí já terminando a noite. Coloca aí pra cima. Vocês viram aí como é que tá o negócio né, as ondas estão muito altas. Vamos descer aqui. Vou ligar o pump aqui só pra garantir. Os caras tem um in-vini, mas essas ondas aí estão tensas. Então vamos... É o seguinte, vamos manter ele... Vamos manter ele aí na profundidade... Deixa eu ver se tem o nome desse truck aqui. Ó, Deck Awash. Matar Redio. Aqui dá pra ver um pouco a variação do bicho descendo. Praticamente sete metros, dez metros de profundidade. Então assim, as ondas aí são de dez metros. Assim, aqui na América, a gente sempre... Sempre acredita com pouca alemanha e tal e... Enfrenta os alemães, mas os soldados alemães são muito corajosos, cara. Assim, não tem realmente o que falar do governo, mas... Os soldados que tiveram coragem de passar por tudo isso. Tanto os americanos, os brasileiros também. Ou seja, todos os envolvidos, os soldados que tiveram lá. Os caras passaram por muita coisa louca, velho. Não importa o lado não. Os soldados... Os soldados se destacarem em todos os lados pra mim. E aí, galera. Eu tive um probleminha aqui com o OBS na parte de gravação. Quando ele deveria gravar, ele não gravou. E quando eu apertei pra pausar, ele começou a gravar. Então ficam os vídeos invertidos. Tô explicando o que aconteceu quando eu cheguei no porto. Eu comprei alguns torpedos. No caso agora tá full de torpedo. Eu também vim aqui e... Contratei um engenheiro. Esse engenheiro aqui. Quando eu entreguei a missão, eu ganhei 20 mil de dinheiro e 100% de favor. Eu peguei esse favor e comprei a influência no quartel-general número 2. Nível 2. Agora eu posso usar dois oficiais pra pesquisa. Que foi o que eu fiz. Aqui na parte de pesquisa, eu peguei meu engenheiro. E coloquei ele pra pesquisar o Snorkels. Que é aquele que eu tinha mostrado a vocês no começo do vídeo. Então assim, na prática eu fiz isso aí. E... Queria só fazer uma discussãozinha rápida aqui no final. Eu vou tentar estar lançando dois vídeos de upload por semana. Um na quarta e um no sábado. O da quarta é praticamente garantido. 99% de chance de sair. Já o do sábado é tipo 95% de chance. Mas eu vou me esforçar pra estar lançando os dois. A outra coisa... É que agora eu vou estar fazendo 8 missões com cada upload. Ao invés de ficar até ele afundar. Ou até ele afundar ou até ele cumprir 8 patrulhas. Se ele cumprir 8 patrulhas, tanto o boat quanto o capitão aposentam. Aqui a gente já teve a primeira patrulha do capitão Almir Burnley. Esqueci o que pronuncia. Não sei se foi muito brasileiro ou muito russo, sei lá. E vamos torcer aí pra que ele viva aí as 8 patrulhas e possa se aposentar em paz. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer coisa aí deixem nos comentários. Eu estou tentando o máximo possível ajustar o canal ao interesse de vocês. É meio complicado por causa da correria do dia a dia e tal. Mas... Tamo juntos. Valeu! Tchau!